Hoje em Orespawn a gente vai usar a nossa grande armadura de Ultimate, nosso grandioso novo martelo de combate, nossos arcos Ultimate e muito mais pra tentar derrotar o Mobzilla. Pra quem não sabe o Mobzilla tem 4 mil de vida e digamos que ele é bem forte, agora se você quer saber se isso deu certo, vê o vídeo até o final. Senhorita, hoje é um dia especial em Orespawn, hoje eu vou enfrentar o Mobzilla, então meio que essa espada aí Ultimate não é tão boa mais não. Aliás, bom dia gente, bom? Sejam bem-vindos a mais um dia de Orespawn. E de ontem pra hoje eu tava dando uma olhada, por sinal ontem a gente enfrentou o Kraken e mano, foi da hora hein. Bom, deixa eu lançar mais um baú aqui porque meu inventário lotou mais uma vez. Na real o que dá pra fazer é pegar uns ferro aqui e colocar aqui, pegar uns ouro aqui e colocar aqui. O diamante eu não sei se é assim também, ah o diamante não é assim não. Mas agora a gente tem um baú de ouro que cabe mais itens. E como hoje a gente vai enfrentar o Mobzilla, que é um dos últimos chefões desse mod, a gente não pode tá fraco. E eu tava olhando todos os itens do mod, e olha como é muito item. Eu descobri que tem uma motosserra que dá 60 de dano. Tem a Big Berta, que é a próxima espada que a gente vai fazer. Tem um martelo, que ele dá 86 de dano. A nossa espada dá 40. Ele usa duas espadas, um martelo e um gringú, tem que ver como que consegue isso. Também tem um machado de batalha, que usa uma espada Ultimate, um machado e um gringú. E na real as coisas que a gente consegue fazer agora são esses. E a real é que eu queria muito fazer isso pra essa batalha. O problema é como construir o gringú. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui. Pronto, descobri. Dei uma pesquisada e pra conseguir esse gringú, você tem que deixar o gostei. Não funcionou ou não funcionou, moça? Não? Bom, mas deixa mesmo assim, que é vídeo todo dia às 11 e às 18 horas, fechou? Esse item a gente consegue lá na dimensão do perigo. Se não me engano, aqui onde tem os castores quebrando a árvore, tem várias formigas. Se eu achar uma formiga instável, que é a mistura da formiga marrom, com a vermelha a gente vai conseguir pra lá. Se a vermelha é normal, normal, normal. Mano, onde que ficam as formigas anormais? É, aqui não tem nenhuma, deixa eu olhar nos outros locais que eu tenho do mapa. Aqui é o local que acha as flores, se eu não me engano, aqui tinha com os formigueiros. Tem que descobrir qual formiga que é. Eu ia derrotar esse mantis antes que ele venha encher meu saco, né? E a parte boa de eu melhorar minha espada, é porque querendo ou não, 40 de dano é um número alto? É, mas, assim, eu não derroto qualquer mob e um hit, não. Porque de raquinhas é de dano, eu também não vou fazer isso, mas vai ficar um pouco mais fácil, sabe? Ô, o senhor porquinhos, por acaso, você sabe onde tem? O cara nem olha pra mim pra conversar. Ô, bicho pedorreiro, fala onde tem uma formiga estável ou vou te dar um tapa. Não vale a pena, não vale a pena. Ai, barulho duro, mó tempão E a tela fica balançando, fica uma doideira Bom, aqui tem um formigueiro, mas nem fala do que é, ó Também nem sai formiga Opa, a chama aqui Não, 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 depois eu marco aqui, calma, vamos pra lá Eu ia marcar o local pra gente poder achar mais formiga, mas deixa eu ir pra depois O mob que a gente quer derrotar é um Green Goo Ele não fala português, eu acho Ele é uma planta que sai do chão e fica nessa dimensão O truque é sair e andar, basicamente Futuramente, aqui é onde a gente vai também Mas não nessa torre aqui pequena Tem que ser uma torre de seis andares Que é lá que a gente vai conseguir vários itens pra nossa armadura royal Mas eu vou conseguir ela inteira Porém, do jeito que eu tô agora, se eu for lá, eu vou olhar a raça pra cima na mesma hora Mano, eu quero dar uma olhada aqui, eu vou tomar muito cuidado Calma, sai, sai Vocês é gringos? Não Mano, que bicho que é aquele ali? Tipo de escorpião Bom, vamos sair de perto, né? Ninguém quer briga Uh, achei uma pirâmide, será que aqui tem os gringos? Eu vou falar gringos, mano Vou falar gringos, mas é fácil Calma aí, calma aí, calma aí Que barulho é esse? Para! Mano, o bicho tá colocando terra em tudo Para! Mano, aqui é o, aqui é o, a dungeon do bicho da terra Agora entendi, porque tem tanto fantasma aqui, só tem spawner disso Mano, pior que eu entrei aqui na maior esperança e não tinha nada E agora eu vou ter que continuar procurando bicho durante a chuva Aqui não vai nascer Kraken, né? Aquilo ali é um ninho de Nightmare Cara, não vou passar perto dali não Que isso? Ah, mano O Nightmare tá com mais vida que comum aqui É um Nightmare de 800 de vida Eu vou ficar aqui atacando ele quando ele tá preso Mano, eu não tenho chance contra esse Nightmare Ele é mais forte que o Kraken Aí sim, ele tá chegando perto Ele tem 300 de vida Tem que conseguir acertar ele agora ou nunca Boa Acho que vamos derrotar ele Foi O que ele dropou? Só coisa normal do Nightmare Só porcaria Pelo que eu tava olhando Eu aprendi a achar o mob que a gente quer É Drift, se você usar o nome dele Não é gringo Gringo é o que ele dropa Mas ele nasce Nossa, o bloco de olho na minha moça Quando a gente acha uma ilha dessas que se movem Mas tem uma parte de The End nela Peraí Pronto, bem melhor Vamos procurar de hoverboard A gente pode voar e vai tranquilinho Sem ninguém incomodar a gente Mas que interessante Uma danjão abóbora Um castelo com ovo do Ender Dragon O que que nasce aqui? Vamos passar perto Olha os bichos do The End Olha A real É que esse local aqui tem uma coisa interessante Meio que eu precisava desse bloco E dessa tocha hoje Vocês vão entender mais tarde Mas guardem esse item na cabeça de vocês Ó, bem ali tem uma ilha com coisa do The End Vamos ver se nasce o mob nela Mas tem uma casa ali, normal E o hoverboard quebrou Tá bom, né? Ah, mano Isso aí foi paia Cadê o bicho? Não consigo nem achar o bicho pra brigar com ele Bom, bora ter que subir tudo de novo, né? Mas isso aí que olha o spawn de verdade As coisas dá certo e as coisas dá errado, né? Pelo menos eu não morri, pensa nessa Olha ali o bicho Eu tenho que atacar ele só quando ele estiver aberto E ele tem um poder que ele me dá muito que no kickback Ou seja, ele me joga muito para trás Eu tenho que tomar cuidado com isso especificamente Então eu vou ficar quietinho aqui Quando ele abriu, eu dou uma flechada Abriu Toma uma E E trota Não abriu, não Tá em choque? Qual é o verdura? Aqui ela já tá PVP, mano Exército de namoradas pra derrotar o Kraken O legal é que eu fico falando Eu dou um tapa em volta, né? Bora, bora Que isso? Eu nem sei o que aconteceu Uh, mais uma vai Aqui pra vocês é rapidinho Porque o vídeo tem corte Mas pra mim é uma eternidade Ter esse bicho aqui abrir pra tomar um tapa Olha, ele volta pro meio devagarinho Foi Nossa, ele dropa mais de um GG Agora nós vem aqui embaixo Onde agora pouco tinha 50 mil formigas Boa E volta pra casa Chegando aqui em casa A gente faz mais uma espada ultimate Pega o nosso martelão Que a gente pegou derrotando o boss lá Mistura ele com as duas espadas E com o gringo Ah, a espada tem que tá zero bala Será que a espada da... A espada da namorada tá zero bala? Tá Tomou uma espada estragada Espada, espada Gringo E Hammer Agora temos literalmente Em vez de 15 de dano De 40 E 6 Nós temos 86 Mano Ô, louco Ô, louco Gostei Gostei E como a gente vai enfrentar o Mobzilla Que é um dos mobs mais fortes aqui de todos Eu venho onde estavam os krakens Porque tem as namoradas E eu peguei 3 arco e flecha delas Pra eu ter 4 Agora Tome Ah, essa aqui não vai servir não Eu acho que vai ter que ser... A picareta vai servir Eu vou ter que derrotar algumas vacas agora Pra ter carne crua Pra gente poder domesticar um cefadrome Ah, Lajota, o que é cefadrome? Vocês vai ver Eu não sei explicar Mas é um bicho que vai nos ajudar na batalha Como eu não sei quantas carnes ele quer Eu tô pegando bastante Na real Eu acho que tá bom essa quantidade Agora Eu venho aqui Aonde tem formiga vermelha E agora eu só espero as formigas começarem a sair do formigueiro delas O meu plano é o seguinte Vou pra dimensão da formiga vermelha Dela Eu vou pro meu waypoint Que tem a formiga colorida De lá Eu vou pra dimensão das vilas E de lá Eu spawno meu dragão E depois Eu enfrento um mob... Uou, quanto passo Engraçado que agora Que eu quero Só tá saindo a formiga marrom Agora eu quero ser vermelha Olha um aqui Cola E Pronto Tamo aqui na dimensão E aqui tem um teleporte de formiga colorida Só 9 mil blocos de distância Andei pouco na última vez Vou pra ela Dá pra ver que as coisas estão boas Quando eu entrei Nem carregou as coisas E já tem esse bicho aqui, né? Eu... Eu... Eu não sei se eu tô me arrependendo De ter vindo pra cá não Pra ser sincero Eu tô achando que eu me arrependi Que situação, hein? E bom Como o nome diz Aqui é a dimensão das vilas Aonde a gente for vai ter vila Agora A gente coloca o nosso bloco de olho Do fim Uma tocha extrema E vai nascer um cefadrome Eu dou muita carne pra ele E agora ele deixa eu montar O cefadrome Ele é muito forte e rápido Então ele vai ser essencial Pra quando a gente conseguir achar o mobzilla O meu plano agora que a gente tem ele É ficar voando por aí Achar o mobzilla E poder atacar ele à distância Olha de novo o bichão ali, ó Caso eu tenha o azar De não achar o mobzilla Também dá pra eu spawnar ele Olha, uma formiga gigante Agora vermelha Mano, a formiga mexendo Sai de perto Vamos, cefadrome Vamos A regra é clara Se não é mobzilla Eu não tenho interesse O mobzilla vai dar uma armadura pra gente Que é melhor Que a ultimate Vai dar pra gente também Itens melhores Que os ultimate Então é com eles Que a gente vai poder ir pra torre Onde a gente consegue os melhores itens do jogo Então assim Eu preciso passar por esse estágio difícil Pra poder ir pro último E também é muito legal A ideia de enfrentar um bicho Eu acho que sei lá É maior que o marido da jungle Essa formiga é pequena Essa aranha Formiga é pequena perto Pra vocês terem ideia Uma coisa que eu percebi É que lembra aqueles robôs Que a gente enfrentou Outro dia Aqui à noite Nessa dimensão Spawnar muito deles Olha quanta vaca de maçã dourada Pelo que eu sei O mobzilla vai aparecer Dentro de alguma vila Que nesses bichos estão aparecendo E bom Vai ser complicado Não identificar ele É uma sensação estranha Porque eu nunca enfrentei Um mobzilla na minha vida Então eu tô com uma mistura De animação com medo Sabe? Achei o mobzilla Calma aí parceiro Quando eu cheguei aqui Carregou uma chunk Ô calma aí Mano ele foi metade do mobicho Metade da vida do mobicho numa só O mobzilla tem 4 mil de vida Mano O que eu faço? Mano ele tá tomando dano E recuperando vida Olha ele não perde vida Mano ele recupera mais vida Do que eu posso causar dano nele Meu dragão morreu Mano não conseguiu chegar perto dele Mano O que eu faço? Ó a aranha tá atacando ele A aranha tirou 10 de vida dele Uou Eu acho que não tem muito o que fazer Deixa eu tentar acercar o pé dele aqui Mano tirei 20 de vida dele Ele me jogou em outro planeta Não tem muito o que fazer não É eu acho que enfrentar ele foi um erro A nossa única opção É iniciar a saga da Big Bird É isso aí